Hoje no nosso momento Uniodonto, eu recebo novamente a doutora Silvia Paparotto Lopes. Ela é especialista e mestre em estomatologia. Ela atua também como clínica geral em prótese dental e prótese sobre implante, tá? Hoje, continuando o assunto, a gente vai falar sobre o laser, laser terapia, e ela vai tirar algumas dúvidas para a gente. A primeira pergunta é, qual a aplicação do laser na odontologia? Bom dia, Graciana. O laser, ele é muito empregado na odontologia. Por quê? O laser é uma luz que ele atua principalmente, nós temos vários tipos, o laser de baixa intensidade e o laser de alta intensidade. Ambos atuam na odontologia. Porque nós trabalhamos no meio bucal, que nós temos vários micro-organismos, como fungo, vírus, bactéria, todos esses podendo causar lesão bucal. E também nós trabalhamos em áreas de dor, de inflamação. E o laser, ele existe em vários comprimentos de ondas para a luz, para a luz laser. Então nós temos o comprimento vermelho, que é a luz visível, que é o 660, e o comprimento 780, que é a luz invisível, que é o infravermelho. O laser vermelho, ele atua mais, primeiro de tudo é saber o diagnóstico. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo para saber o tipo de luz, qual a quantidade de energia empregar e como empregar essa luz. Então é bem complexo, né? A gente tem habilitação em laser, tá? Então não basta você comprar um equipamento de laser e começar a colocar, que você pode até prejudicar o paciente. Entendi. Então o laser vermelho vai atuar tirando dor e diminuindo a progressão da lesão. E o laser infravermelho, ele vai ser preventivo e vai atuar nas camadas mais profundas da pele, diminuindo inflamação também e da mucosa, né? Onde você entregar. Então ele pode diminuir sensibilidade dentinária, ele pode prevenir mucosite, por exemplo, pacientes que fazem terapia de câncer, que precisam de radioterapia na cabeça e pescoço ou quimioterapia, desenvolvem mucosite pós-tratamento. Então o laser é muito empregado e muito importante nessas situações, melhorando a qualidade de vida do paciente, reduzindo dor, reduzindo inflamação e reduzindo a progressão das lesões. E esse laser, como que ele é aplicado? Ele dói? Tem que ter muitas sessões? Como que é feito isso? O laser, ele não dói. Ele é aplicado, é um aparelhinho portátil que a gente tem. Dependendo do tipo da lesão e da indicação, a gente pode fazer todos os dias, inclusive, ou podemos fazer a cada 24 horas, a cada 3 dias. Tudo depende do diagnóstico e da especificidade ali daquela lesão. Cada lesão é uma indicação, mas ele não dói. Só que a gente precisa saber aonde aplicar e a quantidade de energia entregue. Que é interessante, né? Voltando na sua área de estomatologia, qual a importância da estomatologia na vida das pessoas? A estomatologia está na nossa vida desde o momento que a gente nasce. Porque quando o bebezinho, ele tem um sistema imune mais debilitado, ele pode ter sapinho. O sapinho é uma lesão que dá dentro da boca, né? E a gente trata. Conforme a criança cresce, pode dar uma gêngiva estomatite herpética, bastante conhecida como estomatite, que enche a boquinha de úlcera, amígdala, a criança fica com febre, mal estar, deixa de comer. É uma lesão viral. E é terrível. Às vezes a gêngiva sangra. Então, dependendo da idade, cada idade é mais propícia para um tipo de lesão. O herpes também faz parte da estomatologia. A lesão herpética primária, que é em bebês, né? Na primeira infância, depois da recorrente, que é a lesão que geralmente dá em lábio, em cantinho de boca. E é verdade isso, que quando a criança nasce, ela já, como que eu podia dizer, ela capta esse vírus e pode, com o tempo, ir desenvolvendo? Ou não tem nada a ver? Sim. Eu vi isso. Sim. A gente nasce sem germ free. Sem nasce. Você capta na hora que você nasce. Com o contato, né? Com o meio externo, a gente vai adquirindo os micro-organismos. E, às vezes, a reação é tão forte na herpes primária, que depois ela não tem mais a recorrência. E, muitas vezes, o vírus herpes fica adormecido. E quando tem uma baixa resistência, ou exposição ao sol, estresse, algum resfriado forte, daí ele se manifesta. Olha que interessante. Você sabe que isso é uma pauta que a gente devia, né? O herpes. Isso. Porque conheço muitas pessoas que tem, vira e mexe tem. Então, assim, existem muitas dúvidas. Eu também já tive. E é super dolorido. E a gente não sabe como proceder. Passa uma pomadinha. Ouvi falar que tem vacina, tem comprimido, enfim. Não vamos sair muito da sua pauta. Mas eu acho que é uma pauta que a gente devia levantar, porque muita gente, eu acho que tem uma porcentagem muito grande da população, que sofre desse problema, né, doutora? Isso. Eu estou à disposição. Para quando você quiser, eu estou à disposição. Inclusive, o laser, o herpes, tem várias fases. Tem a fase prodrômica, que quando coça, arde, o laser pode ser introduzido. Quando forma vesícula, também. E a gente tem um gelzinho, que é azul de metileno, tem várias concentrações. Cada concentração é para uma indicação. E ele, a luz vermelha do laser, ele agita a molécula, libera óxidos, íons de oxigênio, e esse íon mata a bactéria, vírus, fungo. Então, o laser associado a esse azul de metileno, ele é usado para endodontistas em tratamento de canal, periodontista em bolsa periodontal, estomatologista em lesões de herpes e necrose óssea. Para quem tem necrose óssea dentro da boca, e até ROF, quando algum problema, infelizmente, dá errado, que dá necrose em pele, a gente também tem o laser de baixo associado com azul de metileno, para ajudar a cicatrização. Laser é a vida, né? Vocês perceberam, né? Doutora, muito obrigada pelas suas explicações. Espero vê-la em próximo. E vou sugerir essa pauta do ápice, que eu acho que vai ser bem pertinente. Será, sim. Muito obrigada, viu? Obrigada.